Na aventura, frequentemente a gente se expõe a todo tipo de adversidade, e a sobrevivência tem prioridade sobre o conforto. Mas será que precisa ser sempre assim? Fica com a gente nesse vídeo, porque hoje a gente vai conversar mais sobre nossa aventura de bicicleta por Ruhui, respondendo as perguntas que vocês fizeram lá nos vídeos sobre alimentação, hidratação e os equipamentos que a gente levou nessa viagem. É claro que a gente tem que agradecer as pessoas que perguntaram, se ninguém pergunta não tem conversa, né velho? Então, meu, sem vocês não teria vídeo. E é claro que sem o pessoal que está ajudando todo mês lá no Apoia-se e no Seja Membro, também não teria. Então, na verdade, esse pessoal é nosso patrocinador. A gente agradece muito e todo mundo pode ter esse conteúdo gratuitamente. Muito obrigado a vocês todos. Para começar esse vídeo, vídeo, a gente vai ler alguns comentários e perguntas sobre alimentação. Grande Fih pergunta, a dieta de vocês está dando energia suficiente para essas situações? O Mauro Fadog diz, a jornada está muito especial. Sei que vocês são muito experientes. Minha dúvida em relação à alimentação, uma fonte de gordura não seria interessante para enfrentar um clima congelante desses? Aproveito para agradecer o compartilhamento dessa viagem. O Maurício de Paula pergunta, que experiência, hein? Às vezes, um passo atrás nos leva mais longe. Faltou glicose? Agora o comentário da Quero Dizer Vivi. Amo acompanhar a jornada simples e cheia de sentido de vocês. Uma dúvida, na percepção de vocês, o que acham que poderiam ter feito diferente com relação à alimentação? Bom, a alimentação é uma coisa muito mais complexa do que qualquer peça de bicicleta, qualquer peça de equipamento. E quanto mais você estuda, mais você vê que é complicado e tem bastante estudo aparecendo. Então, a gente vai aprendendo sempre. E eu tenho gostado de pesquisar isso. Agora, você chegar numa região dessa e achar que você vai ter a alimentação que você quiser, é um sonho. Infelizmente, quanto mais remota a área, mais você vai encontrar ultraprocessado. Porque é o que dura mais tempo e é o que consegue chegar lá por preço mais módico e tudo mais. E os alimentos que eles costumam ter, tá se perdendo. Particularmente, de uns tempos pra cá, a gente começou a fazer um regime de super baixo carboidrato, pouco carboidrato. Nossa fonte de energia principal é gordura. Mas a gente tenta comer melhor gordura que a gente, né? Assim, encontra. Agora, nessa região, como é fria, de gordura é tudo. Então, tá muito certo. Mais gordura é melhor pra região fria. Tudo quanto é lugar frio do mundo, come-se gordura. Porque o teu corpo é mais adaptado, inclusive, pra isso. Tem as teorias lá, cada um fala uma coisa, mas mais ou menos é assim que funciona. A gente tentava achar azeite de oliva, não foi fácil. Carne, queijo, esse tipo de coisa. Nada disso é fácil. E principalmente quando você tem que levar alimento pra vários dias acampando. Nossa, aí complica ainda mais ainda, porque não dá pra você levar muito pela experiência que a gente teve em outros lugares, que se eu tivesse, assim, um suco doce, um açúcar, mas isso é bem pontual pra aquele momento, não é uma base de alimentação, né? Tanto que depois disso a gente passou a carregar um pouquinho de doce de leite. Mas nunca... Aí comeu, acabou. É. É. Eu acredito que foi assim, mais por causa da praticidade, da velocidade com que você pegaria isso, né? Pega o negócio, o prático e come, assim. Mas eu não acredito que foi por falta disso ou falta daquilo. É que é extremo mesmo. Depois a gente falou com o tio Gabriel, e é um sarro. Ele teve nos Himalaias também, lá na Caracurã, lá, aquele negócio todo lá, né? E ele subia 300 metros por dia. E a gente subiu mais de mil metros num dia só. Então, é bastante puxado. E é isso. Não tem muita história, não. Depois pegou frio, foi um monte de coisa junto que aconteceu. Então, eu não acredito que foi por falta de alimentação. E o pessoal continuou dando ideia aí, né? Lá nos comentários. O Renato perguntou, será que um conhaque cairia bem pra passar a noite ou melhor um vinho? Ah, meu, esse negócio de bebida, aquecer, isso é mito, tá, cara? Inclusive, o São Bernardo carregando uma bebida alcoólica ali, que aparece em desenho animado e tudo mais, o álcool não faz bem, cara. Não faz bem pra nada. É uma coisa que te intoxica, não faz bem nem pra dormir, nem nada. É claro que faz bem pra aquilo que todo mundo sabe que ele faz bem, pra deixar alegrão, pra deixar bem bubaião e tudo mais, né? Então, pra uma festa, assim, seria boa. Mas pra treinamento, pra você praticar um esporte, pra resistir ao frio, pra resistir, não. Isso é mito mesmo, tá, cara? É, tem até o problema de você ficar mais desidratado ainda, se você já tá com problema de desidratação, né? O Vagboss comentou algo aqui que já pega no nosso tendão de Aquiles. Com esse balde de café, eu achei que vocês iriam parar só na fronteira com o Chile. Nossa, cara, isso é um vício, cara. Assim, tá virando vício. A gente, mais ou menos, tenta até controlar. Porque a gente tá gostando cada vez mais do café. E café é de qualidade, aprender a fazer. E é um hobby, mas também você não pode tomar tanto. Já andei pesquisando se a quantidade que a gente toma é de mais ou é de menos. E é difícil, porque quando eles falam, é tantas xícaras. Mas como foi feita essa xícara? É café forte? É fraquinho? E mesmo a cafeína, que é uma das coisas que o pessoal mais fala. A cafeína é uma das últimas coisas que sai do café. Então, se você faz um café coado, ele tem muito mais cafeína do que um café expresso, que é tirado em alguns segundos. Então, nenhum estudo é muito claro nesse negócio. O fato é que o café não te dá energia, ele te empresta energia. Então, você fica no pique, mas depois você fica acabado. À noite você dorme pra caramba. Então, a gente toma café só de manhã, até o comecinho da tarde, tipo uma, duas, no máximo três horas. Raramente a gente vai tomar as três horas e já sabe que ali a gente pode ter problema pra dormir. Mas a gente toma bastante, sim. Precisamos tomar cuidado, cara. O Leandro Beltrame pediu pra gente mostrar umas receitas, como que a gente costuma fazer alimentação pra dar energia pros pedais. Legal essa ideia, cara. A gente tá preparando isso aí e na segunda temporada a gente vai mostrar mais coisas. A gente já mostrou algumas coisinhas. Tudo é muito simples, na verdade, né? Mas fica ligado, depois você me fala se é isso que você queria ver. O Foguinho comentou. Que show é essa aventura? Estou maratonando essa série. Uma pergunta. Seis litros de água pra cada é suficiente pra passar o dia pedalando e ainda acampar e ter água na manhã seguinte, nessas condições climáticas geográficas? Então, na verdade, é quatro litros por dia. Então, dois é meio que tá sobrando, assim. Mas é super restrito, super restrito. E ali, como a gente tava conseguindo mais ou menos fácil, não era uma travessia assim, acaba que a gente levava só seis, ao invés de levar oito, que era o nosso comum. Que é pra levar dois dias. Mas isso daí, cara, você tem que ver a tua situação. É claro que você não vai saber lá. Lá é muito seco, como eu falei, só que fazia muito frio. Então, você quase não transpira. Tudo que você toma vai sair lá no xixi. Mas ainda você tem que pensar que tem que lavar a louça, fazer comida, a tua higiene, né? Lavar a mão, porque você vai fazer comida com a mão tudo suja, não dá certo. Aí escovar o dente, esse tipo de coisa. Você tem que fazer essa medida. Você pega uma garrafa e põe água nela, enche e vai tomando. E aí enche ela de novo, aí você faz o cálculo do que você usa. Aí você vai fazer o arroz lá, você põe ali e vai medindo. Assim que você sabe exatamente o que você precisa. O Igor Costa pergunta. Vocês acham seguro levar um cilindro de oxigênio pequeno caso precise? Então, eu não entendi muito bem que é seguro, porque ele vai explodir ou para a nossa segurança levar. Eu acredito que é para a nossa segurança que você quis dizer, né? E assim, esse cilindro, não é só o cilindro, você tem que comprar máscara e tudo mais. É caro esse troço, né? É bem caro, na verdade. E pesado. E assim, não tem uma necessidade tão grande para aquilo que a gente está fazendo. Quem usa isso é quem vai para a alta montanha mesmo. Quem vai a partir dos 3.500 para cima lá. A gente teve mais que isso, né? Mas, é 6.000, 7.000, 8.000, né? Eu nunca usei, cara. Eu acho caro, eu acho que desnecessário. Você tem que aclimatar, ter um pouco mais de paciência. E que nem você viu. Não foi um problema de modo de altitude mesmo. Foram vários problemas juntos. Por isso que deu no que deu. O Cristiano Campos comentou. Nossa, 4 quilômetros de subida em terra a 4.600 metros de altura em uma hora. Foram bem pra caramba. Tão fortes. O Olinto não leva a cadeirinha nas viagens longas? Sentar na pedra igual vocês fizeram me dói a nádega. Ha, ha, ha. Abração pra vocês. Obrigada. É, a minha também dói, cara. Fica tranquila. A gente levou a cadeirinha nessa viagem, mas usou muito pouco. Aliás, a gente vai mostrar a ela, vai comentar do uso dela e tudo mais. Mais pra frente. E, realmente, a gente não se percebeu da quantidade que a gente fez. A gente estava bem demais. Aí que está o erro, né? Você erra por uma coisa, erra por outra também. E mesmo com experiência e tudo mais. Mas, a rigor, nós estamos aqui, né? Quando você estiver aqui, você está aprendendo. O que não me mata, me fortalece. Bom, só a bunda que não fortalece, velho. A gente tenta resolver esse problema, mas não consegue. Lá no GR, eu achei uma espuminha, assim. Foi gostosa, mas acabei que não estou levando ela. Eu não sei. Quando eu achar uma solução, eu falo pra você, cara. Fica tranquilo. O Maurício de Paula pergunta. Daria pra fazer de e-bike? Ô, meu velho, que isso, cara? Você tem que pedalar, meu. Você é um cara jovem, forte pra caramba. Eu vi você subindo lá, descendo a graciosa e tudo mais. Bom, eu acredito que esse é o problema da e-bike, cara. Você vai arriscar, vai arriscar forte. Tem que pegar uma e-bike e não carregar mais ela e subir e descer umas quatro vezes. É graciosa, eu acho. Acho que se ela subir e descer quatro vezes, você tem uma possibilidade de conseguir fazer essa travessia de e-bike. Porque você não vai encontrar local pra carregar a bateria dela, cara. Então, é temerário. Claro, se você levar duas baterias, talvez dê. Aí dá. Aí acho que dá, sim. Mesmo assim, você tem atenção. Porque se você for com a tua força, você sabe mais. Onde que tá pegando, o que não tá pegando, né? E motor, tem um monte de coisa que pode dar problema muito mais do que uma bicicleta comum. E sem falar que na altitude a bateria dura menos, né? Na altitude e no frio, no caso. Quem mais dá problema na altitude é motor, principalmente de um motor carburado, né? Mas a maior parte dos motores não aguenta, não é preparado pra pouco oxigênio, pra trabalhar com pouco oxigênio. Ele se regula lá, mas todo veículo, quando tá na altitude, perde potência pra caramba, né? Motor elétrico, quase nada, assim. Mas no frio, a bateria, nossa, ela... Mói, né? Mói, mas mói. Vai muito mais rápido. É sempre um risco. Não sei se ia querer fazer esse troço, não. Mas boa sorte. O Berrecuyé comentou. Ah, que bonitinho ver se falando no telemóvel. Então, nessa viagem a gente acabou conseguindo ficar bastante em pousada. A gente vai falar mais disso na segunda parte da série. E eu levei até a placa solar, que é bem que nem usei, porque toda pousada tinha eletricidade e tinha internet, bem ou mal. A gente acabava baixando os mapas, consultava e usava um aplicativo que aceita abrir o mapa offline. E a gente tinha GPS também, então não teve nenhum problema grave, cara. Bem tranquilo. O Henderson Ferreira comentou. Um bom conteúdo seria o relato dos defeitos mecânicos que foram sanados com as ferramentas que conduzem. Por exemplo, corrente arrebentada, raio frouxo, etc. Ah, meu, essas coisas são sempre emocionantes de ver, né? Mas na realidade não são muito legais de acontecer. A gente faz todo o possível para que não aconteça. E quanto mais experiência você tem, acaba que acho que ajuda a evitar tudo isso, né? E tanto é que até agora, na série, não aconteceu. Mas fica tranquilo que vai acontecer, a gente vai dar jeito. O Luizinho pergunta. Vocês levam gancheiras de reserva? Ô Luizinho, a gancheira acabou sendo um equipamento obrigatório, assim, né? Depois daquela vez lá no Peru, que entortou a gancheira da Rafa, mas não quebrou, a gente ficou muito assustado. E a gente conseguiu uma gancheira para a nossa bicicleta, assim, lá no D, meio que enjambrada, assim, que servia ali. Não era exatamente para a nossa bicicleta, porque a nossa bicicleta é muito rara, muito difícil de achar. Mas servia. Foi no último minuto do segundo tempo, assim. A gente carregou e não usou, graças a Deus. Então, e realmente, como você diz aí no seu comentário, você teve sorte, porque é raro você ir numa bicicletaria que vai ter justamente a gancheira que casa com a tua bicicleta. Então, é algo que é pequeno, leve, a gente acha interessante carregar mesmo. Mas a sorte mesmo é se não tivesse quebrado, né, cara? O Dafferner perguntou, vendo essas ferramentas fica uma pergunta, estoura muito raio carregando esse peso de bagagem? Na verdade, o raio, ele vai bem até um tempo, cara. Quando começa a estourar, é sinal que tá tudo zoado já. Isso eu vi bem lá na volta ao mundo. Até um tempo, ele vai, vai, não interessa. E na volta ao mundo, tinha muito mais peso do que a gente carrega agora. Mas chega um momento que tá tudo frágil já. Teve muita pancada e tal. Eles vão trincando internamente, sei lá o quê. Aí começa a quebrar um, já quebra outro, já quebra outro, vai quebrando. Mesmo que você troque. Você tem que quebrar e você já troca, porque senão aí vai quebrar mesmo, com certeza. Porque eles estão em equilíbrio ali. Se quebra um, começa a forçar os outros. Aí que quebra mais rápido. Mas não é exatamente... Claro que é o peso, né, cara? Você falou certo. Mas ele fica um tempão. Não quebrou nenhum raio, pra você ter uma ideia. Bom, como o Linto falou, a gente tenta ir acumulando essas experiências. E em cada viagem, tomar as decisões mais acertadas. Quer seja pra nossa sobrevivência e, às vezes, pro nosso próprio conforto. Mas pra fechar esse vídeo, a gente vai ler o comentário do Mauro. A maneira como vocês contam a história transcende em muitos fatos ocorridos. Impressionante. E eu que achava que experiência não se transmite. Hoje mudei de ideia. Bom saber que vocês estão bem. Mauro, que comentário mais lindo teu, cara. Uma coisa que, assim, me tocou profundamente. Porque, no fundo, conforme você vai ouvindo histórias de viagem, fica meio estranho. Porque tem gente que conta a história pra ela ser vibrante, pra ela ser ao máximo. Tem gente que conta umas histórias pra contar número, pra contar que fez isso mais que o outro. E eu tô cheio dessas coisas. A parte mais importante da história que você me conta, ou que eu tento contar, é o que eu aprendi com aquilo. E justamente pra que você aproveite a melhor parte da viagem. Não é o quantos quilômetros eu fiz, que é a altitude que eu cheguei, mas o que eu aprendi com aquilo. Nessa fase da minha vida. Então, é sempre uma coisa nova pra passar. E, meu, saber que você capturou alguma coisa disso aí, que isso serviu pra você. Nossa, é o maior prêmio que a gente tem aqui, cara, do nosso lado. É o que a gente mais gostaria de passar. É isso, cara. Então, muito obrigado por esse teu comentário. E muito obrigado por ficar sempre com a gente e participar do canal. Valeu mesmo, cara. Bom, e a gente também agradece as pessoas que ficaram até o final assistindo esse vídeo. Muito obrigado por sua audiência. E aos membros e apoiadores do canal, porque graças a vocês, é que esse conteúdo pode chegar de forma gratuita pra todo mundo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.